A sessão itinerante da Assembleia Legislativa foi realizada na tarde de ontem durante a Rondônia Rural Show. Os 20 deputados estaduais presentes aproveitaram o momento de negócios para discutir assuntos de interesse da classe produtiva e empresarial, que vão somar com melhorias e impulsionar a economia do Estado. Para a gente é um momento de muita alegria por estar aqui, a população legítima do nosso Estado, acompanhando os nossos trabalhos e para nós que somos do interior de Rondônia, melhor ainda, porque você encontra vários amigos e aqui as pessoas podem saber o trabalho de cada um. Aqui o deputado não tem como fugir, é olho no olho da população do nosso Estado, do nosso interior, para debater. Aqui nós temos a oportunidade, será debatido aqui hoje, alguns temas de grande relevância, votação de projetos de extrema relevância para o Estado. O governador Marcos Rocha marcou presença na sessão e na oportunidade prestigiou a cerimônia de homenagens aos empresários, que foi concedida pelo presidente da Assembleia, Laerte Gomes. O Hospital Grande do Rondônia, essa cooperativa, tem levado o nome de Rondônia ao Brasil inteiro, tem levado o nome de Giparná a toda Rondônia, é um hospital de excelência, tem cada vez investido mais, gerado emprego, gerado renda na nossa cidade, então a gente não seria mais, seria, acho que é muito justo a Assembleia poder dar essa comenda, homenageando essa entidade tão importante. Uma das empresas a receberem o voto de louvor foi o Hospital Cândido Rondônia, que por quase duas décadas está contribuindo com o desenvolvimento regional, prestando serviço de excelência e atendendo com qualidade a população do Estado. A gente se sente honrado em receber essa homenagem através do deputado Laerte, presidente da Assembleia Legislativa hoje do Estado de Rondônia, e a gente hoje, esse ano de 2019, a gente comemora 13 anos prestando esse serviço para a comunidade do Estado em geral, e nada melhor do que receber essa homenagem na nossa cidade de Giparaná, que é onde a gente presta o serviço a toda a comunidade. Para a Regis, o reconhecimento é de suma importância para que a cooperativa médica continue investindo e trazendo melhorias para seus pacientes, e sendo referência em competência técnica e atendimento humanizado. Estamos agora participando de uma feira em São Paulo com representantes do hospital, adquirindo equipamentos novos, enfim, a nossa satisfação é dar o melhor atendimento a esses três pacientes.